Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos testar aí o jogo Badlanders. Tá, vamos lá. Vou falando mais sobre ele aqui assim que eu for jogando. Deixa eu aumentar um pouquinho volume aqui, porque isso tá muito baixo. Então aqui a gente tem uma arma. Beleza, lembrando que eu tô usando um emulador para jogar e vocês sabem que emulador não é lá aquelas coisas, né? Então vou tentar fazer o possível aqui. Beleza, aqui tem uma caixa não sei do que. E aqui a gente tem... deixa eu ver se ele vai... ah tá, tirou. E levamos sorte aqui que o emulador ele já está pré-configurado de acordo com o jogo. que facilita bastante nosso... nosso caminho aí. Ele não... quando não vem pré-configurado nós temos que configurar. Bom, aqui pelo jeito ele pega automático. Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume que eu quase não estou ouvindo aqui o jogo. bom, como vocês devem ter percebido, tá praticamente aqui no tutorial. aqui é o mapa, né? Beleza. Tá, ali eu marquei. Pelo que eu percebi eu marquei o ponto que a gente tem que ir. Ele tem um... Um risco aqui também, que ajuda. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui pelo que eu estou vendo. Eu imagino que ele está perguntando o nível de dificuldade, que eu nunca joguei FPS antes, né? Aí que tem um detalhado. Eu já joguei os FPS antes. Eu sei das regras do jogo muito bem. Então vamos colocar aqui no... O mais fácil aqui. Que daí a gente vai... Aprendendo o que a gente não sabe. E se a gente já sabe, a gente pode ir adiantando. Beleza, você merece uma recompensa. Algum grande industria. Vou postar missões aqui. Lembre-se de visitar mais frequentemente. Que também tem a missão que eu postei. Eu não gosto de ir lá mesmo. Mas eu preciso de um amigo para ir encontrar algo para mim. Eu posso dar algo melhor em exchange. Tá, subi de nível. Nível 2. Que dá os parabéns em alguma coisa. E agora? O que a gente tem que fazer? Vamos lá. O... O ponto de escapatório será aberto até 3 minutos depois, então eu não consigo chegar à vocês agora. Normalmente vai haver algumas pontes escapatóis em cada game, então confirmar o que você quer ir primeiro. Uma rota de escape Beleza, aqui ele me mostra O lugar que eu tenho que ir Vou até apimentar um pouquinho o volume Beleza Tá Pelo jeito é aqui que a gente tem que ir We're late for the party This escape point has been closed By time out You need to find enough Cash to use this escape point Good Good, that's enough money Now go to the escape point Look out Your competitors are also likely to be roaming around the escape point I think you're already a qualified recovering agent Before you rush off again It's a good idea to come to the warehouse for preparation It's not necessary to bring everything you own into the next call Try putting that extra armor into your warehouse You don't always need to go out there barehanded Put the items from the warehouse into your backpack So you can bring it to the next call The materials in your backpack won't be useful in the battlefield And are best deposited promptly in the warehouse Now you can take your time to prepare And then we'll move on to the next call Miller, is that this is what I can take here? And then you can take your time to back You can take your time to revoke I'm right I'm right I'm right You're right You're right I'm right I'm right I'm All I I'm right It Zweite I'm right I'm You're OK You're right I'm I'm Ah tá, tem aqui A linha me indicando Onde que eu tenho que ir Então vamos lá A linha me indicando Aparentemente ele tá Pegando automático Deve que tá configurado automático Por padrão Deve que tá configurado Não tem gente aqui Não tem gente aqui Eu tô meio perdidaço aqui E agora Só que não tem um botão de correr Alguma coisa assim Aqui pula Geralmente é no shift Só que Beleza Aqui não tá correndo não Deixa eu ver se esse aqui ele pega Opa Volta lá Olha agora Ele deu uma corridinha aqui Aquela hora tinha uma linha me orientando Agora Por que que não tem mais Opa Já que eu matei Não entendo Porque tem hora que Que ele corre E tem hora que ele não corre Agora Não entendo Eita Não é pra você voltar Não é pra você voltar não Vagabundo Bom Se ele não pegou Eu acho que É downgrade Vamos pular aqui Vamos ver o que que tem aqui no mapa Ah entendi Rapaz Entendi a parada aqui pra correr Você tem que soltar de tudo E tá muito sensível também Aqui a A visão dele Isso aqui pula Pulou Vamos ver o que tem aqui Eita Rapaz Cadê o salafrário Tá aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Tem uma linha vermelha aqui Eu acho que essa linha Deve ser Será que é o gás Tô achando que é gás Esquível Se bem que ela sumiu Ah não Tá aqui Vamos dar uma caminhada aí Pra ver o que que tem Bom Pediu pra Clicar lá no mapa Vamos ver O louco Sai daqui então Vamos ver Vamos lá. E agora? Será que... O que que deu? Voltar a lobby. Bom, pessoal. É isso aí, então. Ah, vamos sacando por aqui. Tá. Uma partidinha aí. Pra ver como é que funciona o jogo. Então, esse foi aqui o Batlanders. Isso. Batlanders. Da Neriz aí pra vocês. Beleza, gente? Vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego.